Oiê gente linda, espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui pra fazer o diário do quarto mês de gravidez e pra quem não assistiu o diário do primeiro trimestre que eu falo como foi, se eu passei muito mal, como foi a descoberta, enfim, todos os detalhes iniciais estão nesse diário que eu vou listar aqui no box de informações pra vocês. Eu não estou no quarto mês, eu já estou no quinto mês, então eu vou falar do mês que passou e aconteceram muitas coisas minha gente, muitas coisas boas principalmente, então eu tenho alguns tópicos aqui e vou falando pra vocês os tópicos e a gente vai conversando. Primeiro tópico são os sintomas e dores. Eu tive algumas dores bem no pé da barriga assim, sabe o ossinho da bacia que fica ali na frente do quadril, bem do lado do ossinho assim, parece que tem alguns ligamentos do útero que podem doer quando o útero tá esticando pra acomodar melhor a gravidez, acomodar melhor o bebezinho. Então eu senti, teve uma noite que eu acordei a noite com dor, de tanto que tava doendo e era uma coisa assim que eu não tinha posição, mas não era nada relacionado a cólica, não era nada relacionado a sangramento, nada, não tive nada disso, foi só mesmo essa dor de ligamento. Lógico que, né, sou grávida de primeira viagem, mãe de primeira viagem, então eu já fiquei meio preocupada, no outro dia mandei mensagem pra minha médica, mas ela me tranquilizou, falou que era normal, me passou um remédio se eu quisesse tomar algum remédio. Eu nem tomei remédio porque a dor foi só à noite, no outro dia eu já não tinha nada, tava zero bala. E sintomas? Eu tive muita náusea ainda, até a metade do quarto mês. Não tenho certeza, ali 15, por volta de 15 semanas, eu ainda tava com enjoo e náusea. Então tinha muita coisa que eu ainda não conseguia comer, eu ainda não tava conseguindo cozinhar, Mas depois disso, parece que foi assim, alguém foi lá e tirou meu enjoo, minha náusea com a mão. Foi como tirar com a mão, gente, tava ótimo. Depois eu fiquei com muito mais energia, parecia mais comigo mesma. Então, se você tá passando por esse momento, assim, de muito enjoo, muita náusea, saiba que vai passar, pelo menos eu espero que passe aí. Tem algumas mulheres que relatam que sentem isso até o início do quinto mês, assim. O meu foi até o meio aí do quarto mês. Fora isso, não tive nenhum sintoma, não tive nada. No quarto mês, eu ainda não senti o bebê mexer, porque até minha médica falou que eu sentiria o bebê começar a mexer ali por volta de 20 semanas. Então eu não fiquei com muita expectativa, sabe? Mas não senti mexer ainda. Questões emocionais. Então, eu fiquei muito mais tranquila no quarto mês. Quando passa toda a tensão do terceiro mês, de você fazer o primeiro morfológico, dos riscos de aborto, enfim. Eu acho que quando passa isso, a gente consegue respirar melhor. Pelo menos eu tô falando da minha experiência aqui pra vocês. Comigo foi assim. Eu fiquei muito mais tranquila depois que eu completei o terceiro mês. E aí, questão emocional, eu tava mais confiante, tava menos insegura, com mais energia, tava conseguindo produzir os meus conteúdos, tava conseguindo trabalhar com mais disposição. Então, tudo nesse sentido, melhorou bastante. Alimentação. Eu acho que eu comentei no primeiro diário do primeiro trimestre com vocês, que eu fui diagnosticada já no primeiro trimestre com diabetes gestacional. Pra quem não sabe, gestantes podem desenvolver um tipo de diabetes por conta da absorção de insulina. Gente, eu não vou saber explicar os termos técnicos aqui, médicos, mas acontece, pode acontecer. E aí, a minha médica no primeiro trimestre verificou que eu já tava com diabetes gestacional. Não tava dando uma alteração muito alta, mas já configurava diabetes gestacional e a gente teria que prestar atenção nisso. Mas, como no primeiro trimestre, a minha alimentação estava péssima, eu não tava conseguindo comer praticamente nada. Eu só conseguia comer carboidrato e fruta e tomar muita água. A água eu tava tomando bastante. Então, ela falou que poderia ser uma alteração justamente por conta da minha alimentação tá ruim nessa fase. E aí, ela pediu pra eu procurar uma nutre, fazer um acompanhamento, quando eu começasse a me sentir mais disposta pra fazer um cardápio. Pra fazer uma alimentação mais balanceada. Porque, gente, imagina eu ir na nutricionista naquela fase que eu não estava conseguindo comer nada. Ela me passa um cardápio. Eu não ia conseguir seguir. De toda forma, eu não ia conseguir seguir. E, assim, as pessoas falam assim, Sarah, mas você tem que comer tal coisa, porque é bom pro bebê. Gente, nessa fase de muito enjoo, muita náusea, simplesmente não consegue. É aquela coisa, assim, que você sente o cheiro da comida e já fica mal, sabe? Então, não tem como isso. Falar pra grávida o que ela tem que comer nessa fase de muito enjoo, porque não vai adiantar nada. Então, eu esperei passar essa fase. Tentei me alimentar um pouco melhor, evitar açúcar, evitar algumas coisas que eu estava comendo. E aí, depois eu já marquei com a nutricionista. Ela me passou uma dieta já justamente pro diabetes gestacional. Assim, uma dieta super saudável. Eu comi super bem. Não passei fome. Não me senti limitada. Muito limitada. Eu tinha duas refeições livres por semana. E aí, eu repeti o exame de glicemia. Levei na minha médica. E tinha baixado 10 pontos na minha glicemia, gente. Ou seja, eu já não estava mais com diabetes gestacional. Mas a minha médica falou que é uma coisa que tem que acompanhar a gravidez inteira. Então, eu ainda estou fazendo esse cardápio. Eu não falo dieta, porque não é uma coisa assim... Não parece uma dieta. É um cardápio mesmo com sugestões mais saudáveis pra essa fase. E pra evitar que a minha glicemia fique muito alta. Assim, eu consegui controlar só com a alimentação. Eu sei que algumas mulheres não conseguem controlar só com a alimentação. Por isso que eu sempre falo aqui que o mais importante é realmente seguir o que o médico ou o que a médica indica. Porque é o profissional que está acompanhando sua gestação. Hábitos saudáveis. No primeiro trimestre de gravidez, eu comentei com vocês que eu tive um sangramento. E aí, a minha médica me deixou de repouso. Principalmente de atividade física. Então, assim, nem caminhada eu não estava fazendo. E aí, depois ela me liberou. Porque o sangramento foi só em um dia. Foi um acontecimento isolado. De novo, se você assistiu o vídeo de diário do primeiro trimestre, você vai entender porquê. Mas eu não tive mais nenhum sangramento. Estava saudável. E aí, ela me liberou pra fazer atividades leves. Então, yoga, pilates, caminhada. E eu comecei a fazer yoga em casa. Acompanhando tutoriais de gestante no YouTube. E também caminhada. Caminhadas leves. E foi isso que eu fiz no quarto mês. Foi o cardápio, né? De hábitos saudáveis. Foi seguir o cardápio da Nutri. E inserir alguma atividade leve no meu dia a dia. E foi ótimo, gente. Porque, assim, a disposição fica outra, sabe? Eu saía pra caminhar com os cachorros de manhã. E eu já me sentia muito mais disposta durante o dia. Então, foi bem bom incluir atividade física no meu dia a dia. Sono. Eu tive muitos... Tive, não. Tô tendo muitos sonhos malucos. Vocês tiveram isso também? Se você já teve uma gestação. Se você já ficou grávida. Se você já teve essa experiência. Me conta aqui nos comentários. Como é que era isso pra você? Porque eu tive sonhos muito malucos. Tipo, eu não esperava que fosse, assim, sonhos tão vívidos. Sonhos tão reais. Que teve dia de eu acordar chorando durante a noite por causa de sonho. Então, é muito doido, gente. Muito doido. E eu tive um pouco de insônia. Tive um pouco de incômodo pra dormir. Inclusive, foi no quarto mês que eu comprei essa almofada aqui. Vou deixar pra vocês. Porque já fica de dica. Eu comprei na Amazon. É uma almofada minhocão. Que você coloca, assim, na frente do corpo. Você consegue colocar a perna cruzando na almofada, no travesseiro. E é maravilhosa pra dormir. Então, isso me ajudou a trazer um pouco de conforto. Mas eu tive algumas ocasiões de insônia também. Eu não sei se é porque eu não tinha costume de levantar à noite pra fazer xixi. Pra ir no banheiro. E aí, com a gravidez, eu acordo toda noite pra fazer xixi. Não tem uma noite que eu não acorde pra fazer xixi. Então, eu acho que isso também me causou, assim, um estranhamento no meu sono. Porque eu nunca fui de tensônia, gente. Eu sempre fui muito boa pra dormir. Mas aí, agora na gravidez, tá esse negócio de insônia e uns sonhos muito, muito doidos. Mudança no corpo e peso. Então, a barriga começou a aparecer no quarto mês. Por volta, ali, de 15 semanas, eu já comecei a identificar, assim, uma protuberância leve na pancinha. E é muito gostoso ver essas mudanças. O meu seio aumentou bastante de tamanho, tanto que eu tive que fazer algumas compras de top, de sutiã. Pra ficar mais confortável. Também, senti que a auréola, né? Essa parte do seio, assim, que fica o mamilo. Ficou um pouco mais escura. E começou a aparecer a linha nigra na minha barriga, assim. Que vai da altura do umbigo até a virilha ali. Mas ela tá bem levinha ainda. Não sei se é porque eu sou bem branca também. Ela vai ficar levinha. Mas ela ainda tá levinha. Mas dá pra ver que tem alguma coisinha ali, sabe? É muito legal ver essas mudanças. Quanto ao peso. A última vez que eu fui na minha médica, né? Que foi o final do quarto mês. Eu tinha engordado dois quilos. Então, em quatro meses, eu engordei dois quilos. Lembrando que no primeiro trimestre, eu emagreci por conta da alimentação. Aí eu acho que seguindo esse cardápio da Nutri, eu consegui recuperar o meu peso. E, enfim. Fiquei com dois quilos a mais. Mas, assim, eu não tô muito preocupada com isso. Porque eu tô tentando realmente seguir uma rotina saudável, sabe, gente? Se vier, sei lá, quantos quilos. Mas eu tô tentando equilibrar aí. Mas também não tô passando vontade de comer as coisas assim, não. Ai, esse tópico é engraçado. Se eu sentir falta de algo. Vocês podem me julgar. Mas eu acho que quem é gravidinha ou já teve uma gestação e ama vinho, não vai poder me julgar. Não é possível. Eu adoro vinho. Eu sou aquela pessoa, assim, que toda semana tomava um vinhozinho com o Rodrigo, com o marido. Nessa fase de pandemia, a gente não tava encontrando ninguém, né? Em casa, mas antes, quando os amigos vinham, assim, era uma noite muito regada a vinho e coisas gostosas pra comer. Eu sempre gostei de fazer esse tipo de coisa em casa. Reunião com os amigos, com bastante vinho e coisinhas gostosas. Queijos, pratos gostosos. E aí, até um amigo meu, Raul, fez um comentário assim. Falou, vai ser a maior abstinência de vinho da história. Porque, gente, a gente é uma família festeira. A gente gosta de receber as pessoas. Então, a gente faz umas reuniões bem regadas a um vinho bem gostoso. E eu tô sentindo falta, sabe? Principalmente agora, no inverno. Na verdade, agora que eu tô no quinto mês, eu não tô sentindo tanta falta. Mas, no quarto mês, eu senti um pouco de falta. Porque começou o frio. E aí, né? Quer assistir um filme, uma série, tomando vinhozinho, comendo alguma coisa. Então, eu senti falta disso. Vinho, pra mim, foi assim, o que eu mais senti falta nesse quarto mês. Desejos. Eu acho muito engraçado esse negócio de desejos na gravidez. Porque eu entendo que algumas mulheres realmente fiquem com muita, muita vontade. Uma vontade incontrolável, que você não consegue tirar aquilo da sua cabeça. Mas, eu não tive... Eu acho que eu não tive desejo, desejo. Eu tive, mas foi vontade de comer certas coisas. Como eu tô com essa alimentação mais balanceada, no quarto mês, me deu muita vontade de comer comida. Mas, assim, umas comidas boas. Umas comidas com sustâncias. Sabe? Feijoada, parmegiana. Parmegiana. Que mais? Lasanha. Esse tipo de comida. Eu tava com vontade de comer esse tipo de coisa. Porque, realmente, eu não tava comendo no carnavo que a Nutri me passou. E aí, quando me dava vontade, era de comer comida. Assim, bater um pratão. E aí, nas minhas refeições livres, obviamente, que eu comia feijoada, parmegiana. E teve uma vontade meio doida, que aqui em casa a gente não toma refrigerante. Faz muitos anos que eu tenho esse hábito de não tomar refrigerante. O Rodrigo, quando a gente começou a namorar, ele ainda tomava. E depois, ele pegou esse hábito meu de não tomar refrigerante, tomar mais suco, água e vinho, no caso. Mas, eu não tomo refrigerante. Não é da minha rotina. E aí, gente, aqui no sul de Minas, tem um guaraná que chama Jebel. Que é um guaraná da minha infância, assim. Eu lembro que, em aniversário, tinha aquelas garrafinhas de vidro. Por que será que refrigerante em garrafinha de vidro é muito mais gostoso? Me conta aqui, se vocês também têm essa percepção. E aí, eu fiquei com muita vontade de tomar guaraná Jebel. Era... Antes, chamava Sibel o guaraná. É um guaraná bem docinho. E, que eu saiba, tem só aqui no sul de Minas. Se você conhece esse guaraná, me conta aqui nos comentários. Também. Mas, aí, eu fiquei com vontade de tomar guaraná. Só que, assim, não foi uma coisa. Nossa, eu preciso tomar guaraná agora. Senão, vai acontecer alguma coisa. Não. Por isso que eu falo pra vocês que é mais uma vontade. Não é tanto um desejo descontrolável, assim. É mais uma vontade. E aí, eu comprei um guaraná de dois litros. E tomei, assim... Não tomei dois litros de guaraná, tá? Mas, tomei dois copões de guaraná. E foi uma coisa muito maravilhosa. O gosto tava diferente. Assim, tava mais saboroso ainda. É uma coisa meio doida, né? Mas, acontece. O melhor acontecimento do quarto mês, com certeza, foi descobrir que a gente tá esperando um menino. Que é o Conrado. Decidimos o nome. E também, uma coisa incrível e muito maravilhosa que aconteceu, foi que eu tomei a vacina do Covid. Aqui em Poços, eles liberaram pra gestante. E a minha médica... Eu já tinha tirado todas as dúvidas com a minha médica. Eu já tinha conversado com ela. Ela é super a favor da vacina. Assim como eu, eu sou, assim, defendo super a vacina também. E aí, eu conversei com ela. Tirei todas as dúvidas. E eu me senti muito mais tranquila, muito mais segura, depois que eu tomei a vacina. Então, foi o acontecimento do quarto mês. Foi justamente vacinar. E, assim, eu espero que isso, essa felicidade, essa tranquilidade, chegue pra todo mundo logo. Porque, né, gente, não dá mais. Não dá mais esse negócio de pandemia. A gente vê um monte de coisa ruim acontecendo. A bagunça na política. Enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Mas, foi um alívio muito grande poder vacinar. E, assim, eu ver as pessoas vacinando também as outras gestantes. Porque, no dia que eu fui vacinar, era só a gestante que vacinava. E, gente, aquela sala cheia de gestante, assim... Era um salão grande, né, com distanciamento e tal. Mas, assim, cheio de gestante, cheio de mulher barrigão, barriguinha. Ó, foi maravilhoso esse acontecimento. A pior coisa do mês, do quarto mês, eu não consegui me lembrar, gente. Eu acho que não teve. Acho que não teve um momento ruim, assim, no quarto mês. Foi tudo muito bom. Muito tranquilo, sabe? Muito gostoso mesmo. E, aí, eu vou colocar uma foto aqui pra vocês da barriga. Pra vocês terem uma noção do quanto ela espichou, do quanto ela cresceu. Mas, ainda era uma barriguita, assim, uma barriguinha. E compras. As compras pra mim, no quarto mês de gravidez. Eu comprei algumas coisas, porque... Acho que lá no primeiro trimestre, eu já tinha contado pra vocês que as minhas calças já não estavam mais servindo. Elas estavam justas, principalmente na barriga mesmo. E, aí, eu tive que comprar algumas coisas. Então, eu acho que eu comprei o jeans de gestante no quarto mês. Vou deixar a foto aqui pra vocês também, porque eu não tô com ele aqui pra mostrar. Comprei também legging de gestante, que foi ótimo pra usar em casa. É a melhor coisa, porque tem, tipo, uma bolsinha, assim, que acomoda a barriga. É mais alto. É muito, muito confortável. E, pro Conrado, eu comprei algumas coisinhas também. E vou mostrar algumas peças que eu comprei aqui. Eu comprei algumas peças de roupa RN pra ele. Me falaram que RN perde muito rápido. Então, assim, ele tem pouquíssimas peças RN. O que eu vou mostrar pra vocês aqui é o que ele tem de tamanho RN. E, aí, várias amigas minhas, várias, assim, umas três amigas, me indicaram comprar as roupinhas da Carters. Porque elas esticam mais. O algodão, ele é bem molinho, muito confortável pro bebê. Então, eu comprei um kit de bórezinho que vem com várias cores. Então, é essa cor de... É tipo um azul meio verde. Azul marinho. Branquinho. Um outro azul. E cinza. Bórezinho de manga curta. Porque o Conrado vai nascer no verão. E eu vou comprar algumas roupinhas também. Alguns bórezinhos desse RN. Pra ele usar na maternidade, se precisar. Mas, assim, eu procurei comprar bórezinho RN de manga curta. Porque vai estar mais quente. Então, se chegar muito na fase de eu ganhar o Conrado, né? De ele nascer. E eu ver que ele vai nascer pequeno e vai precisar de mais roupa RN. Aí, eu vou lá e compro. Mas, eu não quero gastar com isso agora, sabe? Quero comprar outras coisas que ele vai usar mais. Mas, aí, também, eu comprei alguns macacões da Carters RN. Gente, olha isso. Que coisa mais fofa. E essas minhas amigas disseram que as roupas da Carters, normalmente, eles conseguem utilizar por mais tempo. Eles conseguem usar por mais tempo. Porque elas são bem molinhas e esticam. Então, eu já quis comprar dessa marca por conta disso. Esse daqui é um kitzinho. Que vem com esse listrado. E esse de cachorrinho. Que coisa mais fofa. É muito bonitinho, gente. Aí, comprei esse daqui também. Ai, vai estourar aí pra vocês. Mas, ele é branquinho. E ele tem alguns desenhos de solzinho. De nuvem. Eu acho que vai estourar pra vocês. Enfim. E esse aqui de dinossauro. De estampa de dinossauro. RN. É isso que o Conrado tem. Não tem mais nenhuma peça RN. E eu pensei nessas peças justamente pra ele usar na maternidade. Então, macacãozinho. O body. Mas, pra ficar confortável. Eu sei que normalmente na maternidade eles pedem pra levar o macacão e um conjunto de body e calça pra colocar embaixo do macacão. Mas, como eu disse pra vocês. Eu não sei se ele vai chegar a usar roupa RN. Por conta do tamanho. Então, essas coisas de levar pra maternidade. Que ele vai usar logo quando ele nascer. Eu vou deixar pra comprar mais perto. Porque aí no ultrassom, pelo menos, dá pra gente ter uma ideia do quanto ele vai nascer assim. Se ele vai nascer grande. Menorzinho. E aí, também eu fiz uma compra numa loja que eu... Esse da Carters, eu acho que eu comprei na própria loja online da Carters mesmo. E essas outras peças que eu vou mostrar pra vocês, eu comprei na loja The Mini Forest. Que eu acho a coisa mais fofa, as estampas. Essa estampa aqui é um macacão curtinho. Esses daqui são P, tá? Que é 3 meses. RN, eu só comprei aquelas outras peças mesmo. Essas que eu vou mostrar pra vocês são de 3 meses. Esse macacãozinho aqui, curto. Coisa mais fofa com essa estampa de estrela, de universo. Tem uns planetinhas aqui também. Muito fofo. Esse outro aqui, gente, eu achei fofo demais. Que é de cavalinhos. Olha que coisa mais linda. E ele é de manga curta também. Que é pra 3 meses. Comprei esse daqui. Que é uma malha canelada, que estica. De manga curta também. Ai, que coisa mais linda. E esse daqui que é igual o verdinho, com botõezinhos aqui na frente. Só que é um nude. É um beijinho. Então, essas foram as compras do quarto mês. Algumas delas. Eu comprei algumas outras coisas, assim, basiquinhas. Eu penso o seguinte a respeito de roupa de bebê. Eu quero comprar coisas confortáveis. Até os 6 meses, eu não pretendo comprar calça jeans, sapatinho, essas coisas, assim. Porque o bebê é muito molinho, muito frágil ainda, né? E eu acho que precisa estar confortável. Então, essas coisas bonitinhas. Tipo, sapatinho, umas coisas mais assim. Eu vou dar prioridade pra comprar depois de 6 meses. Que aí ele já vai estar mais firminho. Vai estar, né? Já vai estar com o pescocinho mais firme e tal. E aí eu acho mais bonitinho. Porque, gente, deve ser muito desconfortável o bebê vestir roupas que não são gostosas. A gente fica incomodado, imagina um bebezinho. Então, eu tô dando prioridade justamente pra esse tipo de roupinha bem confortável. De algodão, que estica ou que é mais larguinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o Diário de Gravidez do quarto mês. Não se esqueçam que lá no Instagram eu sempre mostro várias coisas a respeito da gravidez. Converso bastante com vocês. Então, me segue lá. O meu perfil vai estar aqui no box de informações pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!